Olá, bem-vindos a mais um Canto do Conto. Hoje estão todos convidados a virem comigo até ao Jardim Zoológico. É isso mesmo. Vamos fazer uma visita ao Jardim Zoológico com este livro que se chama Queridoso. E que tem umas guardas que vão logo aqui um cheirinho e a vida salvagem. E eu acho que vocês vão gostar desta viagem. Uma certa manhã, decidi escrever uma carta ao Jardim Zoológico a pedir-lhes um animal de estimação. Então, eles enviaram-me um elefante. Mas ele era muito grande. Devolvi-o. Então, eles enviaram-me uma girafa. Mas ela era muito alta. Devolvi-o. Então, eles enviaram-me um leão. Mas ele era muito feroz. Devolvi-o. Devolvi-o. Então, eles enviaram-me uma cobra. Mas ela era muito assustadora. Devolvi-o. Então, eles enviaram-me um macaco. Mas ele era muito maroto. Estava sempre a roubar as bananas lá de casa. Devolvi-o. Então, eles enviaram-me uma... Uma rã. Mas ela era muito saltitona. Devolvi-o. Então, eles pensaram, pensaram, pensaram bem. E enviaram-me uma surpresa que dizia de todos os teus amigos do zoo. E sabem o que era? Era um gonzinho. E era perfeito. Por isso, fiquei com ele. Esta é a história, queridos. E foi esta história que me deu aqui uma ideia para vocês fazerem um jogo em casa. Um desenho em conjunto, que foi inventado há muitos anos, por artistas, pelos surrealistas. E para este jogo vocês precisam, assim, de uma folha, que dividem em partes iguais. Neste caso, eu dividi em três, como se fossem três jogadores. E precisam de... Ops! Canetas. Canetas de couro. Então, o primeiro jogador faz um desenho no seu bocadinho de papel e deixa, assim, duas risquinhas, duas pistas para o jogador seguinte. O jogador seguinte vem, pega nessas pistas, faz o seu desenho e deixa também eu, aqui, dois tracinhos para o jogador seguinte. O último jogador vem, desenha e só no fim é que abrem e veem o desenho em conjunto. Vamos dar aqui um exemplo. Olha, aqui, o primeiro jogador fez este desenho. Deixou aqui, vocês conseguem ver, dois tracinhos para o jogador seguinte. Que também deixou dois tracinhos para o jogador seguinte. E ficou este desenho, este desenho construído e feito em conjunto. E podem fazer assim, ao alto, ou podem fazer ao baixo. Deve-vos mostrar. Andem lá assim. Este é o primeiro, segundo, terceiro. Sim? Também pode ser assim ou assim. Espero que se divirta. E espero ver-vos no próximo canto do conto. Até lá, fiquem bem. Um beijinho grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.